Olá, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cate e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um quadro que eu adoro, que eu gosto muito, que é um quadro chamado Arrufos, que foi pintado pelo Belmiro de Almeida. Então, se você quer conhecer a história desse quadro, fique por aí. Bem, gente, se pensar, né, essa pintura Arrufos, do Belmiro de Almeida, ele queria dizer o que com essa pintura? Eu vou mostrar a pintura para vocês, ela vai passar aqui na tela e vocês reflitam sobre essa minha pergunta. Bem, então, Arrufos, o que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer irritação, mágoa, zanga. E me parece que é exatamente esse o clima do quadro, em que a gente tem um casal que muito provavelmente teve uma discussão, uma feia discussão, e que a mulher, então, chora desconsoladamente atirada ali no estofado, enquanto o cara, impassível, frio, fuma o seu cigarro, fuma o seu charuto ali, fuma tranquilamente. Bem, gente, essa pintura chamada Arrufos, que foi pintada pelo Belmiro de Almeida, ela é uma pintura de 1887, ela é uma pintura a óleo, que encontra-se no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Então, gente, por que ela é importante, essa pintura? Essa pintura é muito importante porque ela rompe com uma tradição da pintura brasileira, que existia até então. Qual era essa tradição? Era a tradição de pintar temas históricos e religiosos. Então, lembrem, em 1887, a gente tem o romantismo aqui no Brasil. Então, Pedro Américo, Victor Meirelles, entre outros, né? E o Belmiro de Almeida, no momento que ele pinta o Arrufos, pinta a obra Arrufos, ele rompe com essa tradição. Ele trouxe um novo tema para a pintura brasileira, que é o tema da burguesia, que é o tema do cotidiano burguês. E ele, gente, faz mais ou menos o que Machado de Assis fez na literatura. O que o Machado de Assis fez na literatura? Ele descortinou a vida burguesa, ele nos mostrou a vida burguesa no interior das suas casas. Falando sobre isso, eu lembro de um diálogo entre a Sofia Palha e o Cristiano Palha, no livro Kim Casborba, em que eles discutem se vão continuar sugando a riqueza do Rubião ou não. Então, nesse trecho que eu estou falando do livro Kim Casborba, o Machado de Assis nos mostra o que? O interior da casa burguesa. O que acontece dentro de quatro paredes? O que um casal burguês faz quando está sozinho entre quatro paredes? Bom, no Arrufos acontece mais ou menos isso, né? Eles tiveram uma briga. Então, percebam que ele está muito bem vestido e ela está muito bem vestida. Muito provavelmente passaram a noite brigando ali e depois de um sarau, muito provavelmente, de algum evento que eles devem ter vindo. E passaram ali algum tempo da vida deles nessa zanga, nesse Arrufoi. E por que a gente percebe isso? A gente percebe isso porque a gente nota que tem uma luminosidade entrando pela janela, como se o dia estivesse amanhecendo. Então, na minha cabeça, me parece que esse casal chegou de algum lugar, porque ele está bem vestido, e brigaram. E aí, a gente pode fazer as nossas especulações, né? Seria o que aquilo? Uma briga depois de uma festa? Seria por causa de ciúme? Essa mulher chora por causa de um adultério cometido? O que está acontecendo ali? A gente vê ali uma rosa despedaçada. Será que esse homem, ele deu essa rosa para ela pedindo desculpas por alguma coisa que ele fez e ela não aceitou e despedaçou essa rosa? Então, várias especulações aí que a gente tem, né? E essa pintura tem mais um porém que a aproxima dos textos de Machado de Assis. Eu já li alguns críticos falando que essa pintura representaria o nosso famosíssimo casal da literatura brasileira, Capitolina, a Capitu e o Bento Santiago, o Bentinho. Então, também a gente poderia pensar que essa cena representa uma briga entre Capitu e Bento, que acontecia dentro do livro ali do Dom Casmurro, que você sabe. Bem, gente, então era isso. A ideia aqui era apresentar essa obra para vocês conhecerem, agora vocês já conhecem. Também falei um pouquinho sobre o artista e também especulei algumas características aí. Tentei dar uma interpretada em alguns pormenores da obra. Espero que vocês tenham gostado. Bem, gente, então a intenção era exatamente essa, falar um pouco sobre esse quadro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, já sabe. Curtam o vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Ativem o sininho para receber as notificações. Se tiverem algum comentário sobre o vídeo, sobre o tema, deixem aí na descrição do vídeo que a gente conversa. Sigam o Boteco lá no Instagram e curtam a minha página do Boteco lá no Facebook. Lá pelo Instagram a gente pode, inclusive, conversar um pouco mais, né? Porque é uma rede social, fica mais fácil a gente bater um papo. Enfim. E antes de finalizar esse vídeo, eu vou deixar o meu recadinho aqui de sempre, que é sobre as minhas aulas. As minhas aulas que eu organizei para os alunos que estão se preparando para a prova da FUVEST da Unicamp. Quem estiver estudando para esse vestibular e quiser estudar literatura, quiser estudar as leituras obrigatórias da FUVEST da Unicamp comigo, é só me mandar uma mensagem nessas formas de contato que vocês estão vendo. Pode me chamar no meu e-mail pessoal, pode mandar uma mensagem lá pelo Instagram do Boteco que eu respondo e explico como funcionam os grupos de estudos. Dito isso, eu vou parando por aqui e agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.